Bacelar. Deputado Pedro Kizai, que preside esta sessão, senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos, senhor presidente, assuntos de repercussão geral que tomam a agenda desta Casa, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o déficit fiscal, a resistência ao governo golpista de Temer, mas também, presidente, temos assuntos que interessam a parcelas da população e que esta Casa tem que debater e decidir. Dentre eles, a proibição dos inibidores de apetite. São 20 milhões de brasileiros que estão sofrendo sérios problemas de saúde porque, infelizmente, a Câmara dos Deputados não delibera sobre o PL 2431 de 2011, de autoria do deputado Felipe Bournier, do Rio de Janeiro, e que libera a produção e venda de anorexígenos. Senhor presidente, o Conselho Federal de Medicina já se pronunciou favoravelmente. As entidades especializadas de endocrinologia, metabologia, nutrologia, todas dizem que, para enfrentar essa epidemia da obesidade no Brasil, não podemos nos limitar à utilização de dietas alimentares, não podemos nos limitar ao exercício físico e, na maioria dos casos, a intervenção cirúrgica não é apropriada. Precisamos reverter a decisão da Anvisa que proibiu os inibidores de apetite. E o que é que está ocorrendo no Brasil? Aumentando desbragadamente o consumo de remédios para outros tipos de doença e que são utilizados como inibidores de apetite. O que está ocorrendo? Quem é rico, que tem acesso ao mercado europeu e ao mercado norte-americano, compra esses medicamentos. Mas o trabalhador brasileiro, os 20 milhões de brasileiros que não têm condição, vêm sofrendo porque a Câmara dos Deputados não delibera e já está na ordem do dia o PL 2431 de 2011. Obrigado.